Boa noite! Muito boa noite! Obrigado por você ter vindo aqui hoje, hein? Boa noite! Vocês lembram do primeiro emprego de vocês? Não! É, meu amigo, todo mundo começa a vida cedo, é muito difícil, porque você tem que se adaptar aos empregos. Teve um amigo meu que saiu daqui de São Paulo, foi trabalhar em Belém do Pará. Não sabia de nada, trabalhando de garçom. Primeira vez que foi atender, o gerente já disse pra ele assim, olha, é o seguinte, leve este peixe pra mesa, mostre o nome, leia pra eles e pergunte se quer. Pronto, ele já foi sem saber. Chegou na mesa, mostrou o peixe e disse, piraram o cu? Escutou o rapaz da mesa dizendo, ó, piraram o cu, nós queríamos dizer, piraram o cu, ele sem saber de nada, olhou pro cabo da mesa e falou assim, tiraram, pô, tiraram. Não, aqui é todo mundo limpinho, aqui ninguém come essas coisas assim, não acordado, não. Ai, meu povo, eu sou a rainha do bola fora, minha gente. Eu dou tanta bola fora que o povo já tá me chamando é de gandula. A minha lerdeza é tanta, mas tanta, mas tanta, que outro dia o boy pediu uma foto minha de como eu vim ao mundo, gente, e eu mandei pra ele uma foto chorando. E quando eu tomo iniciativa? Quando eu tomo iniciativa, minha gente, é igual quando eu tomo cachaça. No final, sempre dá uma merda. Ai, eu tava um dia lá em casa, né, disse, ai, vou mandar um anuj pro meu boyzinho, uma coisa assim, né, minha gente. Me arrumei inteira, fiz lá a posição da borboleta peruana, minha gente. Fotografei, mandei pra ele. Nada desse menino responder. Nada, e eu esperando, e eu esperando de salve Maria, gente. Será que eu tô fraca assim? Quando foi no outro dia, vocês acreditem se quiser, eu só recebo uma mensagem assim, ó, que servergonha isso é essa? Gente, eu mandei um nude pra minha mãe. Eita, quem é aqui que guarda segredo? Quem é que guarda segredo aqui? Eu! Rapaz, eu não sei guardar segredo, eu não sei por quê, rapaz, porque esse negócio de segredo é um negócio muito coisado, a gente fica muito curioso pra saber, né? Eu não tenho esse negócio comigo, não. Ah, mas tira o limpo, não pode porque eu tenho que guardar. Ei, adulto, tudo bem, eu não digo nada, não. Mas criança, menino, menino não guarda segredo de jeito nenhum. Menino, eu tenho um sobrinho, filho do meu irmão. Meu irmão foi passar um dia na casa de praia, aí tava lá meu irmão, a empregada, e o menino, que não guarda segredo. A mulher do meu irmão tava viajando, isso foi numa sexta-feira, sexta agora. A mulher viajou, ele aproveitou o final de semana, ficou sexta, sábado, domingo. Meu irmão, o menino que não guarda segredo, e a empregada. Na segunda-feira, a mãe do menino chegou. Menino que não guarda segredo, menino chegou pra mãe dele, disse, mamãe, ontem o papai dormiu com eu. Que era no domingo, né? A empregada querendo consertar, disse, meu filho, não é com eu não, é comigo. Ele disse, não, com você foi sábado. Algum de vocês já tiveram problema com rato em casa ou não? É um negócio desgraçado, porque é uma ironia, né? Porque o rato, ele só existe na sua casa se tiver sujeira na casa. Só que ele limpa a sujeira da casa. Você deixa o negócio cair no chão, ele come, ou seja, ele era pra ser melhor amigo do que o cachorro, porque o cachorro, ele come e caga na sua cozinha. O rato não, o rato come na sua casa, vai cagar lá na casa dele. Já viu o bote de rato na sua casa? Eita, quem aqui nunca fez uma gambiarra? E aí em casa? Quem nunca fez uma gambiarra? Vocês já fizeram gambiarra aqui na plateia? Todo mundo faz, pobre adora gambiarra. Aliás, é o que ele mais gosta. O rico não, né? O rico, quando quer se desfazer de um objeto, ele troca, né? Ele troca por um novo. O pobre não, o que ele faz? Ele remenda. É, a equação é simples. Pobreza, necessidade, igual a gambiarra. Até pra namorar, o pobre inventa a gambiarra. É, o pobre quando vai namorar, ele é cheio de gambiarra. O rico não. O rico, quando vai namorar, ele sabe colocar as palavras. Primeiro que ele liga pra gata, ele já diz logo assim, ó, oi vida. Ele chama de vida, chama nem pelo nome, chama de vida. Oi vida. Ela responde, oi vidinha. Você está onde, minha vida? Ah, estou na banheira de espumas. Rico, né? Ele diz, vamos sair pra jantar? Ela diz, claro vida. Vai vir buscar de quê? Ele diz, de Ferrari. Ai vida, te amo. O pobre não. O pobre quando liga, ele diz, aí cachorra! Ela diz, diz, safado! Tu está onde, misera? Ela diz, eu estou na laje, pegando aquele bronze pra tu, porra! Ele diz, eu vou comer hoje. Ela diz, da hora, eu estou morrendo de fome, tu vai vir me buscar de quê? Ele diz, sabe que eu não aprendi a voar ainda, porra! Tirulipa! Oi, Whindersson Nunes! Existem vários tipos de massagista, sabe isso? Vosso tipo de massagista? Cadê as massagens de conforto? Vários, eu estou lembrando de dois agora pra lhe contar. Você tem dois? Existe a massagem relaxante, que é pra você relaxar, e tem a massagem que é estética, que ela ajuda, é criador em você. Você sabe muito bem sobre isso. Ah, então foi o caso da minha mulher, cara! Ela foi fazer uma drenagem, pra diminuir o inchaço. Rapaz, a massagista apertou tanto a mulher, que ela veio parecendo um cururu, mais inchada ainda, ó. Essa é a coisa de gente que dá desculpa do estômago alto. Ah, é? É, a pessoa fala assim, não, eu estou assim, é porque eu tenho um estômago alto. Que alto o quê? Dois metros de estômago? Buxa, fica muito égoto, e fica fingindo de agar. Olha, agora, falando em massagem, eu tenho uma dúvida. Que dúvida? Uma dúvida muito duvidosa. Porque toda dúvida, ela é meio duvidosa, né? Essa é muito duvidosa. Tem sempre um porquê, nas dúvidas. É, se eu marcar uma acupuntura, e eu furar, eu vou ter feito a acupuntura do mesmo jeito? Pode ser que sim. Eu quero saber quem gosta de churrasco aqui na plateia. E aí em casa, quem gosta de churrasco? Todo mundo gosta de um churrasquinho, né rapaz? E tem churrasco de todo tipo. Eu tenho um primo meu, que é o Zequinha, ele nunca tinha comido um churrasco decente. Então, um churrasco que ele comia em casa, era churrasco de ovo. Era ovo frito, era ovo no espeto, era ovo cozido no espeto, ovo assado no espeto. E ele nunca tinha comido um churrasco de vergonha. Lançaram uma churrascaria de rico na cidade dele. Lá e vai ele, correndo pra essa churrascaria. Quando ele chega na churrascaria, a churrascaria é realmente só de barão. Ele não sabia o que pedir. Cada prato bonito, cada carne bonita, ele disse, rapaz, eu vou pedir que carne. E o garçom chegava pra ele e disse, pois não, senhor, qual é a carne do seu desejo? Ele disse, peraí que eu estou pensando. Só que ele não sabia o que pedir. Olhou pra mesa do lado, tinha um rico almoçando também. Ele disse, olha, tudo que aquele moço pediu, eu vou pedir, né? O homem deve entender. O garçom chegou pro rico e disse, o seu desejo é alguma coisa? O rico disse, eu quero um assado de tira. O Zequinha olhou e disse, dois! Ele foi lá e trouxe dois. Comeu um rico, comeu também o Zequinha. Em seguida, chega o garçom pro rico novamente e ele disse, eu quero um bife ancho. O Zequinha, dois! Veio dois bife ancho, um pra um, outro pra outro. O rico já olhou, já estranhou. Pô, esse cara pedindo tudo que eu peço. O garçom voltou novamente, se aceitam a sobremesa. O rico disse, sim, mas antes, traga um engraxate pra mim. Aí o Zequinha, dois! O rico olhou pra mesa do Zequinha e disse, amigo, não precisa dois engraxate. Um só atende eu e você. Ele disse, não, você come o seu que eu como o meu. Cada qual como o seu prato. Rapaz, a carne tá tão cara que o boi é considerado presença VIP hoje no churrasco. E meus amigos é tudo vigarista, meu amigo. Quando eu chamo meus amigos pro churrasco, um só leva a linguiça, o outro leva o frango e eu levo o quê? Prejuízo, né? Porque eu sou o dono da casa, é fumo pra mim. Agora eu tenho um amigo que é especialista em carne. Eu nunca vi um negócio daquele. Ele conhece a carne, o cheiro de longe. A gente foi na churrascaria, chegando lá, ele olhou o prato e disse, nesse prato aqui ontem comeram picanha nele. Aí o gerente disse, como é, homem? E nesse aqui? Nesse aqui comeram frango mal passado. E aí o gerente não aceitou, ele disse, vou na cozinha agora. Chegando lá, disse, Chiquinho, falando com o cozinheiro, passa tua cueca nesse prato aqui que eu quero sacanear um cara. Chiquinho foi lá e passou a cueca no prato. O gerente voltou pra mesa e disse, eu quero ver agora o que é que foi comido nesse prato hoje. Ele fez, Chiquinho tá trabalhando aqui agora, é? Eita, Rafael Cunha, meu bebê. Chiquinho, eu pensei em fazer um churrasco, mas eu não tinha tudo pra fazer o churrasco. O que é que eu fiz? Que eu não sou besta, chamei meus amigos pra poder me ajudar. Oh, cara, porque tu não me avisou. às vezes um negócio desse, tu me avisando, eu posso levar alguma coisa. O que eu poderia levar pro seu churrasco? Ah, é simples. Se você fosse um convidado meu, você só precisava conseguir a casa, uma casa top, beira-mar. O churrasqueiro, um cara bom, elitizado. A carne, não pode faltar a carne, né? O carvão, a cerveja, ah, e o resto, o resto eu desenrolo, né, garotinho? É muito vagabundo, né, cara? É muito vagabundo. Tu não quer nada, né? Eu vou levar a linguiça. Linguiça? Não, macho, é porque eu não gosto de levar a carne, não. Porque a carne tá cara, vai ao cunho. Por quê? Mas a carne tá tão cara. Olha, gente, aqueles fiapos de carne que ficam no dente, aquilo ali não é mais falta de higiene, não. Aquilo ali é ostentação. Eu como tudo, hein? E depois o povo ainda chama de ceboso, né? Rapaz, a carne tá cara demais. Tá. A manicure da minha mulher, rapaz, a Débora gosta de manicure, é manicure toda hora, e eu sem saber porquê, e a manicure querendo fazer a unha dela, eu disse, pô, que essa manicure gosta tanto de fazer a tua unha? Ela disse, ela arrancou um pedaço de bife meu e ficou milionária. Você aposentou a manicure? Um pedaço da carne? Vou virar manicure. Tá em casa, boa noite, bebê. Boa noite, minha plateia linda. Tem que aceitar a plateia mais linda e animada desse país, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem gente que acredita muito invidente, né? Vocês acreditam em invidente? As pessoas que lê a mão de vocês, cartomante, essas coisas. Mas aconteceu comigo, uma vez, eu fiquei morrendo de medo. Eu fui pra um cemitério, lá tava tendo o enterro do pai do amigo meu. Aí eu cheguei pro amigo meu e disse, rapaz, que triste, né, rapaz? Acaba morreu tão novo. Pô, não é? Como é que pode, rapaz? Aí começamos a conversar, eu disse, rapaz, acho que eu já vou embora. O cara disse, não, não vai embora, não. Porque aqui tem um ritual, tem uma oração. Depois da oração, vai ter uma vidente. Aí depois disso, é que você vai embora. Aí ele disse, a vidente, quando vier, ela vai dizer, quem vai ser o próximo a morrer? Eu digo, e é? Foi ela que disse que essa ia morrer e morreu. Foi mesmo. Foi, ela acertou. Agora ela vai dizer que é um próximo. E assim eu fiquei, gente. 22 horas lá. Minha mulher ligou. Tu tá onde? Eu tô no cemitério. Mas que diabo, por que que tu não vem embora? Vem embora agora! Eu digo, eu vou contar a verdade. Chegou um avidente e a vidente disse que o próximo que ia morrer era o que fosse primeiro ir embora pra casa. Se ela que é a vidente não foi embora, quem dirá eu? Eu vou dormir aqui. Eita, Falcão, meu querido Falcão! Eita, macho, e aí? Como é que tá, meu irmão? Falcão, tu acredita nesse negócio de vidente, macho? Eu não, mas mamãe acredita. Tua mãe? Sim, rapaz. Quando eu era menina, ela achava que eu era vidente. E ela? É, era. Quando a gente fazia alguma coisa errada na rua, ela dizia assim, adivinha quem é que vai apanhar quando chegar em casa? Outra vez eu fui minha vidente também, cara. Aí, tu acredita, a mulher olhou pra mim e disse assim, ó, eu estou vendo uma morena que já fez muita merda na sua vida. Isso, o marido me tremia todinho. Aí ela disse, agora eu vejo uma loura que vai fazer muita merda na sua vida. Eu disse, é a mesma, é a minha mulher porque ela pinta o cabelo todo dia. Boa noite, plateia linda, maravilhosa, você que está em casa. Quem aqui já teve uma experiência transcendental? E essas coisas mexem com a gente, não dá uma certa, um friozinho na barriga, não dá não quando a gente vai num negócio desse? Sim. Minha gente, teve um dia que uma amiga minha que conhece tudo quanto é cartomante, vidente, me chamou pra ir numa mulher. Olha como foi o meu diálogo com ela, vou tentar imitar, viu? Presta atenção, vê como é que fica. Ela olhou pra mim assim e disse, diga, minha filha, o que você deseja da preta? Não desejo nada não, minha preta, medo da mulher, né? Aí ela olhou pra mim e disse, sua casa tem barata? Oxe, gente, qual é a casa que não tem barata, hein? Tem uma simpatia infalível pra matar barata. E a filha pega uns restinhos de pão, uns restinhos de comida que a gente vai dentro de casa. Bota num cantinho da parede e reserve. Apague as luzes. Espere. Quando você escutar uns chique, 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 é, elas chegando, vá bem devagarzinho e cante a seguinte musiquinha. Nananené, que a coca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Quando as bichinhas dormirem, você vai lá, pega uma chinela e, ó, taque na cabeça delas. Ai, não fica uma. Minha gente, eu saí de lá dessa experiência transcendental. Marque pirada. Marque pirada. Marque pirada.